É, boa tarde a todos, boa tarde presidente. Hoje eu vim falar um pouco da, do Santa Gelina, as adjacências, que nem o doutor Helto falou da rua 50. Se ela não foi recapiada agora hoje, durante essa semana já é pra ser feito o buraco. Tô acompanhando de perto todo o detalhe que a moça pediu lá. É na 50, entre a rua 12 e até as 5 e meio. Isso já foi prometido pra mim, acertado o que vão fazer. Fiz várias demandas no, indicações no Santa Gelina pra fazer o tapa-buraco e... Ajeitar um pouco lá, que há muito tempo não tinha o serviço, tava tudo parado, pavimentação tava ruim, por ser um bairro antigo, agora já começou a dar um talento. Próxima foto, Mário? A próxima. A próxima. Aí já começaram a fazer na 38 com a Euclides dos Santos, aí começaram já a descer adentro ao bairro Santa Gelina, prometeram que vai fazer até na rua 12, onde tem a antiga escola do Yamada. Próxima foto. Aí já é na Manoel Rodrigo Jacobi, entre a 36 e a 38. Era um pedaço aqui que é muito movimentado, que desafoga o bairro Vale do Sol, quem sobe o Santa Gelina já vai à Via Centro. Quero agradecer também ao prefeito, ao pessoal do DAE, que tem uma porcentagem, que estão fazendo a troca da tubulação, então estão fazendo a manutenção nas vias. A próxima. Aí já é uma demanda antiga, que foi uma das prioridades, quando assumi o meu mandato, de recapiar a rua 5,5, tendo em vista que é uma grande via, um grande fluxo, que liga o centro, o Vale do Sol ao centro, que vem todos os bairros, o pessoal que vem até de fora, que desce a 5,5, vem sentido matão para lá, já pega a via, está ficando muito bonito. Quero enaltecer ao DAE, ao doutor Nilson Carneiro, que vem prestando esse apoio. Agora, creio que essa semana, o comecinho da semana que vem, já vai vir com a sinalização, que vai ficar muito interessante o pedaço lá. Só vou passar um vídeo agora da fala do prefeito. Nós estamos aqui na rua 5,5, na Armando Salles de Oliveira, porque a prefeitura está dando continuidade no seu programa de recuperação das vias públicas da cidade. E eu estou aqui com o vereador Magal porque ele tem insistido muito na recuperação das vias aqui dessa região, tem várias demandas que ele tem levantado e eu agradeço muito a Câmara Municipal, porque quando a Câmara traz até um problema, um problema da cidade para a prefeitura, a Câmara está nos ajudando a administrar a cidade, porque muitas vezes os nossos secretários, eles não conseguem ter acesso a todos os bairros, a todas as vias públicas. E o vereador, quando ele nos traz problemas, ele nos ajuda a governar a cidade. E o vereador Magal insistiu muito para que nós incluíssemos a Armando Salles de Oliveira no nosso plano de recuperação das vias públicas. E, de fato, esse trecho precisava muito e nós estamos aqui recuperando uma parceria com o DAE. Acho que era isso, só que eu encurtei o vídeo porque a fala não ia dar no tempo. Tem mais um minuto, né? E, concluindo, vai acabar essa semana e mais semana que vem, já começa a Eugênio Francisco Malamã, que já começou do sentido da Rua 12 a sentido do centro, já está subindo. Foi algumas indicações que eu fiz, tem o Porsani, tem o Zé. Eu acho que todos os vereadores têm... A gente não é vereadores de bairro, né? A gente atende todos os lugares. A gente pode ter até uma certa afinidade, porque se é criado num certo bairro, numa certa região, acaba alguns... Acho que esses pré-candidatos querendo desfocar o bom trabalho de cada vereador que tem aqui na sua região. De antemão, muito obrigado, uma boa tarde.